Fala, mestres! Antes de começar o vídeo, lembrando que o aniversário do canal vai acontecer dia 14 de setembro, sábado às 9 da noite, horário de Brasília. Vamos trazer dublagens novas aí sendo anunciadas, um quadro inédito pro canal, a divulgação da pesquisa QBR. Se você não fez a pesquisa QBR, tá na descrição. Segue aí o vídeo da pré-campanha também, vai ter sorteio do Fate Stay Night, da Vision Novel. Então tamo junto, cara. Deixa o like lá, por favor, entra aí, deixa o like que ajuda o YouTube a divulgar, divulgar pra ajudar o pai aqui, beleza? Tamo junto! Fala, mestres da minha querida QBR, tudo bem com vocês? Temos vários assuntos para tratar hoje, começando aí com a nova Craft Essence, que vai entrar na loja de Mana Prism. É bem ruimzinha, sendo bem sincero. Ela dá 50 a mais de Friends Points para quem tiver usando essa ceia com suporte. No caso, você coloca na sua caixoteira, quem usar vai ganhar 50 pontos. E é mais 10 se você não tiver usando como suporte. É meio bosta, mas tá aí porque a arte é muito bonita, do Odmi muito bonito esse nome. E seguimos para o Guda Guda. Sim, o Guda Guda 7 tá chegando. Vai vir dia 2 para a gente. Tô muito feliz porque vai vir dia 2 logo, rapidinho. Yeee! 5 da manhã, tá? Dia 2 do 5 da manhã. Aqui tá uma, mas é aquilo, né? Adiciona mais 4 horas. A Guda Guda 7 vai estar dando essa off air. Ela é muito boa, a Yoh, tá? Ela é uma ruler que bate ao E e bate bem. Para quem tiver querendo facilidade para fazer 90++ para farmar nesse evento, coloca ela com Black Grail e é muito GG. Ela vai estar com o evento dando para ela bônus de dano de 100% de ataque. Então, vai bater forte. E também, a wave final é a BB. E BB é mucância. Mucância apanha para a ruler. Bota aí o All Fair maximiza ela, que ela vai passar bem fácil. É uma quest bem peculiar. Vai ser 2 ondas apenas. Então, ela consegue fazer 2 T. Porque, obviamente, só tem 2 waves. Não tem muito mistério, tá? Ó, o evento vai ser lançado diariamente. Os capítulos vão ser lançados diariamente. E você vai adquirir também através de pontos. Você vai acumulando pontos e vai destravando a história. Eu vou ler, obviamente, em segunda aguda. Não vou traduzir, mas vou pretendo ler tudo aqui em live. Sabe? Não traduzindo, mas lendo normalmente com vocês. E não tem muito mistério, tá? Você vai fazer chá e vai poder transformar-se em chá em pontos. E esses pontos, obviamente, vão dar para você recompensas. Muito bom. Muito bom mesmo. E é bem simples, cara. Não tem muito mistério. Os eventos do Death Joe são, na maioria, meio simples. O pessoal do Guda Guda vai estar dando um ganho bons de bond e também de ataque. Isso é muito bom. Hehehe, boy. Tá aqui a lista pra quem quiser ver. Mas, de qualquer maneira, esse Guda Guda vai estar dando para a gente 12 centos quartos e 1 ticket. Lembrando também que vamos ter a campanha de retweet, de divulgação, compartilhamento, que vai estar nos dando aí 6 centos quartos. Então, 12 centos quartos, 1 ticket. Dá aí no total de 18 centos quartos e 1 ticket. Lembrando que o vejo virou. Então, vai lá, entra na loja de Manaprism, compre seus 5 tickets, crafta seus graais, tá? Então, aí dá no total de 6 tickets e 18 centos quartos. Quase que eu vou esquecendo. Temos 4 tickets da manutenção, que vai totalizar 22 centos quartos. Que aí dá 7 rolls, mais 6 tickets, que dá no total de 13 rolls pra gente aí de presente. Então, vale a pena. O offer é gratuito, muito bom. Forte ela, tá? 6 centos quartos. No total aí de 13 rolls pra gente. Falando em retweet, em publicação, muitos já devem estar sabendo, tá? O Twitter, ele foi banido de ser acessado no Brasil por uma ordem monocrática, resumindo, apenas uma pessoa, através de um ato ilegal. Um problema que vocês já devem saber, que o X foi banido do Brasil pelo nefasto, cujo não posso mencionar, uma ordem monocrática, apenas vira do nefasto, e antidemocrática. E isso tá repercutindo mundialmente, aqui dentro e fora do Brasil, de forma, assim, enorme. E para a gente que joga Fate Grands Order, sabe que precisamos compartilhar. E o Brasil, por mais que ele seja nichado, tenha poucos, né, uma quantidade gigante de player, ainda vai influenciar, né? Porque nós precisamos bater uma meta de compartilhamento, somado ao like. Uma das maiores plataformas, eu acho que a maior plataforma do Brasil hoje é o X, não é o Facebook, sabe? Eu acho que o Instagram e o X são os maiores hoje aqui no Brasil. E isso vai afetar, querendo ou não, né? É complicado, mas é aquilo. Você pode acessar o X ainda pelo VPN, só que ele vai multar por quem acessar o X com 50 mil reais, como tá escrito na notícia aqui, só que isso é algo impensável, tá? E é idiota, porque 22 milhões de pessoas sendo rastreadas, isso é ridículo. Ó, o jornal tá usando. CNN postou no Twitter no X. A Globe postou no X. A UOL postou no X. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, postou no X. Então, hoje o judiciário está desrespeitando a ordem do próprio nefasto. Então, é aquilo, cara. Se eu não ser sincero, só vai ser multado quem é gigante mesmo, quem é grande, quem é pequeno. Eles não vão ficar arrastando todo mundo. Mas, de qualquer maneira, temos mais uma notícia aqui. O Elon Musk criou um perfil e começa a divulgar agora as ordens sigilosas do Alexandre de Moraes. Mas, vamos começar aqui, ele criou esse perfil aqui, ó, Alexandre Files, recentemente, foi hoje, se não me engano. E nós temos aqui tudo que o Alexandre de Moraes pediu. Vamos entender rápido aqui, de forma sutil, de como isso aconteceu. Ó, tem aqui o pedido do próprio nefasto, cujo nome não pode ser mencionado, pedindo o bloqueio de contas. Não remoção de conteúdo, mas o bloqueio de conta. E ele mostra aqui, isso daqui é óbvio, pra quem tá no Brasil, quem mora no Brasil sabe que isso daqui existe, a Constituição, isso aqui é óbvio, tá? Isso aqui é o mínimo que você tem que aprender. Diz claramente, a Constituição aqui, é independente de qualquer situação, não pode haver censura. Se alguma postagem foi criminosa, errada, perante a lei tem que ser respondida por injúria, calúnia ou desformação. E aí a justiça pode pedir a remoção da postagem, mas nunca o bloqueio da conta. Isso é óbvio. Vários juristas, até mesmo ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, falaram sobre isso. E ele tá postando tudo que era sigiloso de ordem do nefasto, cujo nome não pode ser mencionado, aqui nesse Alexandre Files. Então eu recomendo seguir, até segui, eu esqueci de seguir, aqui. Como isso aconteceu? Simplesmente, ele pediu pra fazer isso daqui, censurar, bloquear contas, não é remover o conteúdo, é bloquear contas. O Elon Musk, ele falou, não mano, eu vou respeitar a Constituição, a lei brasileira. Resumindo, o nefasto estava errado, o Elon Musk não o obedeceu por causa disso. Olha o que aconteceu? O nefasto ameaçou o Elon Musk de prender o representante do X no Brasil. E o que que o Elon Musk fez? Ele pegou e removeu os representantes do Brasil, ele tirou. E isso, dentro da lei do Brasil, é errado. Olha o que acontece. Primeiro, o nefasto cometeu uma ilegalidade, pedindo censura. Aí o Elon Musk, em resposta, com defesa, ele falou, não. Aí o nefasto ameaçou prender o representante do X no Brasil. Aí ele foi lá, o Elon Musk, em sua defesa, falou, não, não tem mais representante. Tirei todos os representantes do Brasil, tirei as pessoas que representam o X no Brasil. Isso não pode acontecer perante a lei. Em resposta a isso, o nefasto foi e derrubou o X. Mas antes ele tinha até apostado no X, de forma ilegal, ameaçando que ele ia fazer isso. Resumindo, Elon Musk está salvando a nação brasileira, expondo pra todo mundo. Lembre-se que pra você alcançar alguma conquista, um resultado, pra chegar do outro lado, você tem que passar pelo deserto. E o X ser banido agora, pessoas estarem sendo afetadas agora, é necessário pra gente conseguir que a lei do Brasil, que a Constituição seja respeitada, porque o nefasto não está seguindo. Lembrando que, hoje, até mesmo os jornais grandes da mídia brasileira estão defendendo, no caso, o Elon Musk, indiretamente, porque eles estão indignados por ter feito esse tipo de banimento, isso daqui é censura. Pra você ter ideia, os países que têm o X banido. China, Coreia do Norte, Rússia, Turquenistã, a Venezuela, óbvio, Irã e agora o Brasil. Resumindo, é apenas países onde a democracia não existe. Você não tem o poder do povo operante a todos. Então, é um problema, é uma imagem ruim que o Brasil passa. Primeiramente, nós vamos ter investimento externo saindo, porque os investidores vão olhar pro Brasil agora e falar Puxa, esse daqui não tem segurança jurídica. Se o X, que é uma plataforma de comunicação, que é simplesmente impossível de ser derrubada por ser a base da democracia, a liberdade de expressão, imagina uma outra empresa que não tem segurança jurídica aqui dentro. Então, eles vão sair. Vai ser investimento, a economia vai ser afetada, e o povo brasileiro vai ser afetado, principalmente quem tem renda menor. Segundo, as pessoas que ganham o seu ganha-pão diariamente pelo X, tem gente que ganha o seu salário pelo X, trabalhando pelo X, vai ser afetado. Quem é influencer, quem não é, quem trabalhava no X, quem não trabalha mais, muitas pessoas vão ser afetadas. Lembrando que tem 22 milhões de usuários no X. E terceiro, o pior, como eu mostrei, vai mostrar pro mundo que hoje o Brasil não é uma democracia. Perdão, hoje não. O Brasil já não é uma democracia desde 2020. Porque antes, lá atrás, apenas a direita, a oposição, hoje, né, era perseguida pelo Nefasto. Agora, tá atacando todo mundo. O Nefasto tá atacando os jornais, tentaram derrubar uma postagem da UOL, da UOL não, perdão, da Folha de São Paulo. Então, ele tá saindo do controle. O judiciário em si tá saindo do controle. O Boulos tá a favor do Nefasto. É um perigo enorme que o Brasil tá passando. Eu realmente tô olhando isso tudo e vendo que a gente tá atravessando o deserto. Porque agora o mundo está vendo. Todo mundo está vendo o que tá acontecendo. Não só na Venezuela, aqui no Brasil também. E isso mostra muito pro mundo do que o Brasil se tornou nos últimos quatro anos. É um problema sério que nós temos que lutar contra. E dia 7 vai ter manifestação de várias pessoas na Paulista, lá em São Paulo. Com pessoas da direita, da esquerda, que não tem lado nenhum aspecto. Então, quem tiver em São Paulo, eu recomendo ir. E mais uma vez, é um problema sério que vocês têm que se atentar. Tomem cuidado, usem VPN pra acessar o X e trancem suas contas só por garantia, tá? Até isso passar. Eu não acredito que o X vai ficar mais de um mês banido. Eu acho que ele volta antes de um mês. Ou, pelo menos, até o ano que vem. Se não só não voltar em um mês, ano que vem. Pode voltar, tá? Ou até mesmo antes, depois das eleições lá norte-americanas. Elon Musk tá ajudando muito na liberdade de expressão que tá acontecendo no Brasil. Se isso daqui aconteceu só no X, imagina o que acontece nas outras plataformas pra banir, pra censurar, pra diminuir o alcance de pessoas de aspecto político. Porque o STF, ele é político partidário agora, da extrema esquerda, à direita hoje no Brasil. essa é ser cerceada direto. E é isso. Pra finalizar o vídeo, pessoas, vou deixar o vídeo aí que o Nicolas comenta. Dá uma olhada aí. E deixa o like. Em nome de uma democracia, eles fazem as maiores atrocidades contra o nosso maior bem, que é a nossa liberdade. E é inacreditável que agora o ministro Alexandre de Moraes tenha colocado uma multa de 50 mil pra usuários que utilizaram VPN, que é uma ferramenta pra poder acessar como se estivesse fora do país. Agora, separaram pra pensar na incoerência que é que esses caras não utilizam a mesma energia, não despendem da mesma movimentação pra poder combater o crime organizado? As cadeias ainda continuam tendo celulares. Eles não conseguem bloquear os sinais de celulares na cadeia, mas eles vão conseguir monitorar cada brasileiro que vai usar o VPN e ainda vai multar em 50 mil reais. Ou seja, estamos fazendo isso pelo seu bem ainda. Porque, afinal de contas, eles vestem a roupa de democracia. É realmente um absurdo e quero aqui parabenizar a toda a imprensa, a grande imprensa escrava que foi consórcio disso tudo, a todos aqueles que anteriormente votaram também e fizeram campanha para o voto nulo sendo covardes e pedindo aí um voto covarde como se Lula e Bolsonaro fossem a mesma coisa e agora estão sofrendo na pele a censura que tanto quiseram. Eu, por exemplo, como deputado federal, mesmo que eu discorde frontilmente de diversas opiniões da esquerda, eu nunca pedi para derrubar conta de qualquer usuário que seja e agora nós temos aí a esquerda não somente usufruindo dessa censura, porque nós somos maiores nas redes sociais, como também aplaudindo a tirania de ministro Alexandre de Moraes. É essas e outras que as pessoas já estão de saco cheio de pessoas que não tevem um voto para poder decidir toda uma nação. Não é possível que uma nação brasileira com milhões de brasileiros que são trabalhadores, atentos e muitos, inclusive, que usam ali a rede social como uma forma de protesto, de liberdade, já que não pode ter a televisão ou outras mídias para poder fazer isso, agora estão sendo calados, silenciados e nós, Brasil, entramos aí num grupo seleto de Coreia do Norte, Irã, China, Rússia, onde o Ex também está sendo banido. Meus parabéns ao ditador e tirânico ministro Alexandre de Moraes.